Vamos então com o Emerson agora, que gravou inclusive uma reportagem pra gente falando de um evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas, né? Pra ajudar na construção de uma igreja. O repórter Emerson Willian tem mais detalhes. A paróquia São Francisco vai realizar neste domingo 7 de julho a terceira serenata de São Francisco de Assis no Arena Mix. Sobre este assunto eu vou conversar com o padre Silvio, que é o responsável aqui pela paróquia, que vai falar pra gente sobre este evento. Padre, eu gostaria que você falasse o que vai ter nessa serenata, quais são as atrações. Fala pra gente também sobre o almoço, que eu fiquei sabendo que vai ser delicioso. Conta pra gente os detalhes. Bom dia, você que está nos assistindo aqui na TVC. Será um almoço delicioso, assados pelos brutos, os terços dos homens, o acompanhamento, arroz, salada, farofa, vinagrete, enfim. E ouvindo uma boa música lá na Arena Mix, dia 7, a partir das 11 horas da manhã. E quem estiver presente vai ter direito a uma surpresa que ainda não pode ser revelada, né padre? Ou pode? Ele está me aguçando aqui, né? Eu disse para ele que todos os anos nós temos uma surpresa. Lembrando, você que já esteve nas duas edições anteriores, de fato tivemos as duas surpresas. O ano passado, além das carnes tradicionais que habitualmente nós temos, o ano passado nós tivemos panceta. Então você imagina, já dando água na boca nesse horário de almoço. Este ano, além das carnes tradicionais, a panceta, e nós teremos um outro tipo de carne que será revelado lá no dia. Certo. E sobre a música, né? Você falou que vai ser um almoço regado de boa música. Eu gostaria que falasse quem são as atrações dessa terceira serenata. Com certeza. Como eu mencionei, ouvindo uma boa música. Olha só, ao som de Anderson e Claudinho. Trio Raízes do Sertão e Eclético Som com a locução de DJ Luciano. Então será um dia agradabilíssimo. Você é o nosso convidado especial. Além disso, é um espaço para toda a família, né padre? As famílias podem ficar despreocupadas porque vai ter área Kids lá para as crianças, né? Sim. Teremos, e como eu mencionei ainda há pouco, eu mencionei já em outros contextos. Além de você vir, fazer com que este ambiente seja uma extensão da sua casa, você pode ficar despreocupado porque haverá os monitores para cuidar de vossas crianças lá no espaço Kids. Não se preocupe. Inclusive, eu até digo assim, caso aconteça alguma coisa, nós temos todo o pessoal de saúde que foi contratado, que está junto conosco, como parceira. Além de segurança, enfim, o espaço quer ser uma extensão da sua casa. Pode ficar despreocupado. Maravilha. E toda essa festa é em prol de uma causa muito nobre, né padre? Você pode contar mais detalhes para a gente? Sim. Você que já participou das segundas, da primeira e da segunda serenata de São Francisco de Assis, viram que nós tivemos uma missão. A missão da segunda foi justamente a reforma da paróquia São Francisco de Assis. E essa terceira serenata de São Francisco de Assis será o início da construção da Sagrada Família lá no Jardim dos Ipês. Por isso, a missão é nobre e o convite é especial. Venha participar conosco. E quem não adquiriu os ingressos, ainda dá tempo. Eu gostaria que você falasse como adquirir, quais são os valores. Basta entrar em contato aqui na Secretaria da Paróquia São Francisco de Assis. O telefone é 3522-1818. Então você entra, liga, entra em contato, peça o seu convite e haverá alguém que vai direcionar você a uma pessoa que já tem esses convites na praça. Tem vários pontos vendendo os convites, mas você, o modo mais fácil, será aqui na Secretaria da Paróquia São Francisco de Assis. 3522-1818. O valor, 120 reais adulto e crianças de 8 a 11 anos apenas 60 reais.